Seja bem-vindo ao canal do Rock pra Roça, eu sou o Léo e eu e a Renata somos um casal que se mudou, saiu do Rio de Janeiro, tá morando hoje em Juiz de Fora e tá se preparando pra ir morar na Roça. Pois é, galera, a gente chegou aqui em Juiz de Fora em março desse ano, estamos falando em 2024, né? E a gente tem a meta de já estar na zona rural em março do ano que vem. A gente quer passar um ano só de transição aqui do Rio de Janeiro pra Roça, né? Um ano só aqui em Juiz de Fora. E com isso, a gente tá passando por várias transformações na nossa vida, né? Principalmente na vida profissional, na vida financeira. Então, tô mostrando através desses últimos vídeos aí as transformações que estão acontecendo. Se você tá pegando a novela através desse vídeo, vou deixar aqui no card o vídeo anterior. E se você também ainda não viu, dá uma maratonada aí nos últimos vídeos que você vai ver como é que anda essa nossa transformação. Bastante coisa vem acontecendo desde outubro até agora, né? Onde eu tô gravando esse vídeo aqui no meio de novembro de 2024. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo o que é que aconteceu aí nessas duas últimas semanas onde a gente começou a vender suco e salada de frutas aqui na cidade de Juiz de Fora. Vamos ver como é que a gente tá se virando por aqui? Fica aí no vídeo. Vem comigo! E galera, já tô aqui no bairro de São Pedro, em Juiz de Fora. Hoje abriu um sol lindo, acho que tá dando pra vocês verem, né? Passamos aí a semana inteira com chuva, frio. E agora abriu um sol, então acho que isso ajuda, né? Pra vender salada de fruta, suco. Vamos ver como é que vai ser. E mais tarde, tem aula. Galera, já tô de volta. Não deu nem pra filmar eu na rua. Por quê? Porque eu tô em cima da hora já pra aula que eu tenho pra dar agora. Pra não dizer que eu vendi tudo, faltou só esse daqui que é de manga com maracujá. Uma maravilha, maravilhoso esse suco. Já vou eu mesmo beber ele agora. Então ficou faltando vender só um. São quatro da tarde, quatro e meia eu tenho aula. Então tá sendo assim aqui em Juiz de Fora. Hoje o meu dia começou com venda de suco e salada de fruta na parte da manhã. Vim pra casa, almocei e saí agora em torno de duas, duas e meia. E fui continuar de vender aquilo que a gente tinha feito, né? Graças a Deus vem de tudo. E agora vou pra aula. E já tô aqui pronto pra aula, galera. Acabou que não deu tempo de tomar um banho, porque tá em cima da hora. Então eu resolvi deixar o banho pra depois da aula. Enquanto eu espero minha aluna, vou aqui conversando mais um pouquinho com vocês. Vou contando a história, né? Hoje é uma segunda-feira. Terceira semana de vendas de suco e salada de frutas aqui em Juiz de Fora. É uma atividade que eu e Renata a gente nunca pensou, né? Nunca se imaginou fazendo. E tá sendo maravilhoso. Primeira semana, uma pequena quantidade, né? Produzida, vendemos tudo, graças a Deus. Começaram a conhecer a gente. A gente foi mostrando rock pra roça pras pessoas. Tanto aqui o YouTube como o Instagram. E as pessoas foram gostando. Na segunda semana já tinha uma freguesia. Onde nessa segunda semana, um freguês dos sucos e salada. Acabou vendo que eu sou professor de música. Sem querer, ganhei já o primeiro aluno aqui em Juiz de Fora. Então o aluno veio ter aula aqui em casa. Olha só que coisa maravilhosa. Agora no sábado, já veio ter aula aqui em casa. Já tem mais gente perguntando sobre aula. Então uma coisa que eu nem imaginava, né? Não me divulguei como professor de música aqui em Juiz de Fora ainda. Mas através dos sucos, estão descobrindo aí que eu sou professor. E eu tô muito feliz. Então nesses seis, sete meses que eu tô em Juiz de Fora, já desenvolvi várias atividades além da aula de música, né? Que é a minha profissão, né? Além de dar aula. Já trabalhei em aplicativos com carro. Agora substituímos essa... Substituir essa atividade pela venda dos sucos e saladas. Já estão pedindo outras coisas. Então já tô conversando com a galera pra ver o que a gente pode levar lá do nosso Instagram. Trazer pro mundo real e vender. E tá sendo muito bacana. Então depois da aula a gente conversa mais um pouco. E a aula dada... Essa aluna que eu acabei de dar aula é uma aluna nova. Ela não me conhece pessoalmente. Me indicaram pra aula lá no Rio. Sendo que a pessoa que me indicou nem sabia que eu tinha me mudado pra Juiz de Fora. Olha só. A mãe de um aluno antigo que me indicou pra essa aluna, né? Pra mãe dessa menina. E quando ela entrou em contato é que eu falei que eu tava morando em Juiz de Fora. E que agora só aula online, né? Só seria possível aula online pro pessoal do Rio. E aí, natural, a pessoa... As pessoas ainda ficam assim com um certo pé atrás com relação à aula online. Pessoal, será que vai dar certo? E aí, fiz a proposta pra gente experimentar, né? São duas irmãs, uma de 15 anos. E é que eu dei aula agora, se eu não me engano, ela tem 8 ou 9 anos de idade. Experimentamos. A aula funcionou maravilhosamente bem. Já tô dando aula pra elas há uns 3 meses, eu acho. E, enfim... Tá dando certo, graças a Deus, os meus alunos que tinham aula presencial no Rio. Alguns estão comigo aqui na aula online. Então, agora eu já ganhei alunos novos lá do Rio. E, como eu já disse, um aluno presencial aqui em Juiz de Fora, né? E essa é uma ideia, galera. Nessa transição, sendo do Rio de Janeiro, pra ir morar na roça, nossa grande dificuldade era pensando como é que vai ser renda, né? Qual vai ser a nossa renda? Como é que a gente vai fazer essa transição de trabalho? Já que a minha renda era presa à cidade do Rio de Janeiro e da Renata também. E a gente tá conseguindo fazer dessa forma. E a gente tá mostrando pra vocês. Então, vamos conversando aí nos comentários, né? Se você chegou no canal através desse vídeo, tá gostando dessa ideia, já se inscreve, já deixa o seu like, ativa o sininho pra receber notificação dos próximos vídeos. E bota aí nos comentários o que você tá achando, qual a sua ideia, qual a sua dificuldade pra sair da cidade e morar na roça, de repente alguma sugestão pra gente, o que a gente pode fazer. Mas a gente tá gostando da ideia de vender o suco e a salada de fruta, porque a gente ainda não tem, não sabe ao certo, além da aula aqui online, né? Que eu dou pros meus alunos, eu não sei qual outra atividade ainda a gente pode exercer especificamente no sítio, né? Já que a gente quer produzir o nosso próprio alimento, muito provavelmente a gente pode trabalhar com o alimento. Então, essa foi a ideia de tá vendendo o suco e a salada de fruta, já que um dia a gente vai ter o nosso pomar, vai ter a nossa horta, então a gente pode, de repente, ir pra esse lado. A gente conversou com vários produtores aqui de... que vendem, fazem parte da feira, das feiras de agricultores rurais aqui em Juiz de Fora, ou seja, aqui na cidade, eles moram nas cidades próximas, né? Nas cidades, nos distritos aqui de Juiz de Fora, na zona rural, são produtores, e vem vender não só o produto natural, ou seja, vem vender a banana, vem vender o mamão, mas vem vender o queijo, vem vender o doce de goiabada, vem vender a goiabada, vem vender o doce de leite, e vários outros produtos que eles produzem nos seus sítios. Então, essa é uma forma que a gente pode, talvez, ter renda no futuro aqui, fora outras, né, como, não sei, enfim, eu e Renata estamos abertos ainda, não temos ideia, não temos ideia do tamanho do sítio, da terra que a gente vai comprar, então, de repente, a gente pode estar construindo chalés pra receber pessoas através de Airbnb, né? Então, ou seja, hospedagem, turismo, tem várias formas que a gente pode ainda estar conversando aqui, e vamos ver qual vai ser o caminho que eu e Renata vamos seguir. Por enquanto, a gente está indo nesse feeling, né, como eu disse, Renata arrumou um emprego aqui, ou seja, só trocou o Rio pela cidade de Juiz de Fora, mas só fazendo a mesma coisa, né? Não foi difícil arrumar emprego no comércio aqui na cidade. Eu é que já estou me reinventando mais, né, de professor presencial no Rio, de fazer shows, eu estou evitando o máximo fazer show aqui, né, até porque eu quero dormir cedo, quero acordar cedo, então, no Rio, já ano passado, já fiz pouquíssimo show, né, Então, já estamos numa rotina bem mais saudável, bem mais próxima do que a gente quer ter na roça. Então, é isso, galera, a gente está fazendo uma transição aos poucos, né, saímos do Rio já comprando um terreno aqui em Minas e, de repente, entrando de supetão. Eu acho que, dessa forma, teríamos grandes chances de dar errado, né? Então, eu acho que, dessa forma como a gente está fazendo, devagar, com paciência, com calma, indo, sentindo a coisa aos poucos, está sendo prazeroso e a gente está tendo certeza, né, a cada passinho curto que a gente dá, a gente tem certeza de que esse passo foi o passo certo. Então, cada vez mais próximos ali da roça, como eu já disse em vários vídeos aqui, a nossa meta é em março do ano que vem, já está se mudando de Juiz de Fora, já indo para a zona rural. Se Deus quiser, os vídeos aqui no YouTube vão estar mostrando, confirmando isso, né? Mas, é uma meta. E para esse vídeo não ficar longo, que já falei pra caramba agora aqui depois da aula, mais um dia que eu estou satisfeito. Renata chegando. Enfim, a gente já vai começar a produzir as coisas para a venda de amanhã. E continua a semana, né? Então, eu vou ficando por aqui com esse vídeo, galera, dando mais esse feedback de como está sendo essa mudança, né? Então, vamos ver se pelo menos um vídeo por semana a gente consegue botar aqui com novidades, a gente ainda quer conhecer outras cidades, que a gente não sabe nem para qual cidade a gente vai. A gente, por enquanto, a cidade da vez para a gente morar é a cidade de Chácara. A gente se apaixonou por essa cidade bem próximo aqui de Juiz de Fora, mas a gente vai mostrando para vocês outras cidades que a gente ainda quer conhecer. Está tudo em aberto. Vamos contando essa história aqui no YouTube. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!